E aí meus amigos colecionadores da Little World Store, hoje um unboxing, uma figura mais esperada desse ano, para quem gosta na escala de 7 polegadas, acho que 7 polegadas mesmo, umas 6 polegadas figuarts, é por aí, né? O importante é a gente estar com eles aqui em mãos, olha a gente não conseguiu muita unidade, se a gente consegue ainda por encomenda, só que o valor tá saindo muito salgado, realmente, a primeira unidade que eu consegui com um valor um pouco melhor, na média de 350, é porque realmente tá complicado os valores agora dos action figures, talvez no próximo lote, eu olhei lá o valor, já deu uma subida legal, tá na média de 470, 480, só tende a subir aqui, porque é Jaspion, né? É uma figura muito procurada, enfim. Eu já dei uma olhada no mercado aqui brasileiro, os valores já estão chegando exatamente nesse valor do segundo lote, 480, 550, tá nessa casa aí. E figuarts se valoriza muito rápido, quem coleciona Dragon Ball sabe, os valores, tem figuras aí já por 700, 800 reais, enfim. Bom, vamos ver se eles conseguem, se tiver muita unidade, ou eles relançarem, o valor cai, mas até agora eu só tô vendo o valor subir. Bom, vamos pro unboxing, quem interessa. Se escutarem algum barulho aí, a Lara, que é minha filha, tentando falar. Bom, vamos ver aqui. Unboxing, unboxing. Aham, o Jaspion. Essa, essa embalagem é pra proteção, a gente que dá valor a isso aqui, eu sinceramente não ligo tanto. É pra proteção da figura, que aí por sinal está realmente perfeita. Eu vou até pegar uma figura aqui do lado, pra poder fazer a companhia, ela tá muito sozinha, o Jaspion tá ficando sozinho aqui. Voltei, voltei. É o amiguinho dele, né, o Kamihider. Vou deixar os dois aí, porque são amiguinhos. amiguinhos de geração. Vamos abrir aqui. Estou abrindo aqui. Bom, vamos para os itens que já resta em mãos aqui, fica fácil pra gente fazer já o review da figura. A pistola realmente está muito bem feita. Os pares de mãos pra você fazer a pose que você desejar. A espada foi uma ideia muito legal, a hora que ele vai dar o especial, o poder dele especial. Muito bem sacado. Você troca. A lente aqui no caso, tipo a lente acesa, né. Sai do rosto dele. E agora vamos para as articulações e para o detalhe da figura. A primeira vez que eu tô tocando nele aqui, eu realmente não... Mas pelo que eu tô vendo aqui, não tem muito mistério, né. É, fico artes. Articulação básica aqui. A articulação aqui já da abertura da virilha, já percebi que tá um pouquinho com dificuldade por questão da armadura. A ponta do pé dele mexe, ó. Muito legal. Cintura. Cintura. Um pouquinho, não tem muita articulação, mas tem. Pescoço. Braço. No caso aqui, punho. Cotovelo tem articulação. E ombro tem. Legal. Levanta aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Dá uma levantada legal aqui. Muito, muito bacana. Muito bem pensado. Pessoal aí da Figuarts fizeram algo bacana mesmo. Bom, galera. Coloca a pistola. Mostrar um pouco mais da figura. Deixa eu colocar um pouco de luz aqui, pra gente poder... O maior detalhe. Eu tô querendo matar minha curiosidade. Uma coisa. Essa viseira, onde que sai aqui? Puxa, ainda viu? Acho que eu descobri. Vou ver aqui... É... Realmente é bem duro. Eu não sei. Eu acho que eu não vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Não vou me arriscar. Ai, ai, ai. Nossa, é bem difícil tirar. Até por questão que tá novo. Ó, é bem... É bem apertado mesmo, ó. Aqui, porque ele tem uma espécie de um pino lá dentro que tá fixado. Eu recomendo pegar... Eu recomendo... Fazer exatamente isso aqui, ó. Manual de instrução. Ops, é pra isso que tem o manual de instrução. Até rasguei a manual de instrução. Ó. Tá explicando com o maior detalhe. São dois pinos, na verdade, pelo que eu tô vendo. Um principal e mais dois. Três. Se eu não me engano... Bom, eu não entendo japonês e já complicou, né? Mas é isso, né? É ali mesmo onde eu tava mexendo. Vou tirar por questão de segurança. Isso aqui é a... É... Vou deixar aqui na loja e aí se eu for mexer e estragar, enfim... Eu prefiro... Não mexer. Mas vocês aí que querem colecionar, se tiverem curiosidade, aí já é cada um por conta. Por conta própria aí. Que realmente eu não vou mexer. Bom, galera. Essa é uma figura... Dos ícones aí dos anos 90, 80. Aqui no Brasil passou... Eu não lembro agora a data específica. Não sei se foi 86, 87. Começou a passar aqui, eu não sei. Mas foi por aí. Eu assisti várias vezes. A vez que passou, eu assisti a reprise também. Então, eu não sei dizer a data específica. Era muito criança também. Era muito pequena. Precado. Mas gostei muito da figura. Realmente tem uma pintura legal. Aquela pintura clássica mesmo do Jasmine. Uma coisa muito legal. Os detalhes da pintura... Da escultura... Da armadura. Caiu muito bem nesse corpo da Figuarts. É o que eu posso dizer. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fast Review. Que, na verdade, já ficou até comprido. Por questão, realmente, que é uma figura ícone aí dos heróis. Da nossa geração e de outras gerações. Não poderia deixar passar. Ok? E nem de comentar, né? Sobre a figura. Mais detalhes. Tá fantástico, ó. Aprovado. Dou nota 10 pra essa figura. O povo que assiste aí vê que realmente eu sou bem... Bem... Como eu vou dizer? Eu reparo muito os detalhes. Então, normalmente eu não dou nota alta pras figuras. Mas essa figura merece nota 10 mesmo. A escala da figura tá muito boa. Eu vou até pegar um outro action. Pra ter uma noção de escala. Pera aí. O Legends. Muito bem que é o Colossus, né? Colossus. Colossus é sacanagem. Fica na escala bacana. Eu gostei. O Legends normalmente bate aqui no Colossus. Ou seja, fica na escala dele. Tá ótimo. Tá ótima a escala. Pra quem coleciona até essa escala. É uma ótima peça. Tá recomendado. Nota 10. Bom, conosco aqui eu vou conseguir só por encomenda. As unidades que eu trouxe já esgotaram. Eu trouxe 5. Já foram. Realmente é uma figura muito requisitada. Bom, mas se vocês quiserem encomendar. Manda mensagem aqui no Face. Ou... Manda mensagem no Face. Ou aqui no YouTube. Ok? Tchau, galera. Dá um like aí. Se inscreva no canal. Que vai ter mais coisa esse ano. Muito, muito mais novidades pra gente. Ok? Um abraço.